Você não quer viver seu coração Só pensa em me dispensar Você pensa em que eu Não sei que existe alguém Em meu lugar Acontece que eu não vou chorar Você não quer viver seu coração Você só quer vida de ilusão E quando penso de amor falar Você só pensa em me dispensar Você pensa em que eu Não sei que existe alguém Em meu lugar Acontece que eu não vou lhe dar meu coração Não vou lhe dar meu coração Meu coração Vou lhe dar meu coração Obrigado.